Música Week 4 everybody, então vamos lá na semana 4 galera, última semana do PET 6 hein, então vamos lá Correção dessa última semana do PET 6, da semana 4 né, do terceiro ano do ensino médio de língua inglesa Então vamos a essas correções? Claro, logo após a vinheta, onde vocês vão se inscrever no canal, vocês vão dar um like e vão compartilhar esse vídeo com os colegas Beleza? Então vamos lá Então nessa semana né, a gente conheceu um pouco sobre o feriado Thanksgiving né, conhecido como dia de ação de graças e tal, blá 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 né E aí conta a história dele, nós já vimos esse texto lá no vídeo de explicações e orientações, já vimos a tradução, vamos direto aos exercícios Quando é comemorado Thanksgiving? Na quarta, quinta-feira de novembro, nos Estados Unidos Em qual ano iniciou essa comemoração e em qual país? 1621 nos Estados Unidos Como o peru, turkey né, é servido nessa data? Assado, torrado e frito né, é porque eles tem o toasted, é um pouco tostado assim sabe gente, um pouco mais crocante ele fica né, um pouco diferente do assado Número 4, sobre o site em que o texto foi retirado, responda, qual é o nome do site? Tá aqui ó, www.thanksgiving-day.org Então é isso aí, seu site tá lá em cima né Quais outras informações o site pode trazer, além da origem do feriado? Ele fala sobre a história do dia de ação de graças e da cultura do peru como alimento típico desse feriado Tá? Faço uma pesquisa sobre o uso da sigla org no endereço do site né, org é organização né, significa abreviação de organização é o domínio de topo né TLD em inglês, top level domain né, é um domínio de nível top né, nível alto né Oficial para utilização sem restrições, qualquer tipo de site pode utilizá-lo né, que tá errado, vamos arrumar isso aqui Mas é mais utilizado pelas organizações né, não governamentais né, então você sempre vê essas organizações não governamentais usando esse tipo de site né O domínio algo é um dos generic top level domain como .com, .edu, .gov né, .com, .edu, .gov, etc Tá bom? Então cada um pesquisou aí do jeito que quiser, isso aqui é o que eu pesquisei tá, mas poderia ser a sua pesquisa Se estiver diferente disso Relacione corretamente os personagens às suas descrições Então o que seria? Eu até coloquei aqui, não tinha o que escrever aqui para colocar ali como é que você ia relacionar né Colocar setinha, poderia ser também Mas eu coloquei aqui ó, A, B, C, D, tá Pilgrims são peregrinos né Então tá onde? Tá aqui ó Reached at America land né Eles alcançaram a terra, a América né The president, B, used to pardon one or two thanksgiving Turkey né Ele costumava, ele costumava perdoar um ou dois perus no nação de graças De nação de graças Turkey, Turkey é o que? Eat meat of Turkey né Comer comida carne de peru né Então Turkey, ok? Ah desculpa O Turkey tá aqui gente, ó Tô viajando A bird known for her eggs and É assim, anda que tá errado Is synonymous with celebration as Americans cook né Um pássaro conhecido pelos ovos dele né E é sinônimo da celebração da comida americana Aí eu viajei ó 90% Americans eat meat of Turkey né Então 90% dos americanos comem comida de peru né Desculpa, carne de peru Ok? Então a hora é por D, A, B, C 6, no mural abaixo list em inglês os motivos que você tem para agradecer em sua vida Gente, vocês poderiam colocar qualquer coisa né Eu agradeço o que? Eu coloquei aqui a minha sugestão né Coloquei ó Eu agradeço a Deus por tudo Eu agradeço pela saúde dos meus pais Eu agradeço pelos meus amigos Eu agradeço pelo meu emprego Eu agradeço pela minha vida Eu agradeço pela minha família maravilhosa né A minha família linda I thank the doctors and nurses Eu agradeço os médicos e as enfermeiras né Todo o pessoal de saúde, da área de saúde I thank God again for everything Eu agradeço a Deus de novo por tudo Vocês poderiam colocar o que vocês quisessem Fechou gente? Então terminamos aqui o PET 6 né Última semana do PET 6 Então terminamos aqui o PET 6 Semana que vem PET 7 direto tá gente PET 7 já começa na semana que vem Então espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham acertado os exercícios Gostaria que vocês se inscrevessem no canal Se não inscreveram ainda Dessem um like e compartilhassem esse vídeo com seus colegas Ok? Bye bye guys See you Então é o seguinte gente Stay safe Stay home Save lives Ok? Fiquem seguros Fiquem em casa Salvem vidas Ok? Em breve nos encontraremos Ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal Mais uma vez Não se esqueçam De dar o like Os professores que quiserem usar o vídeo também Mais uma vez Podem usar Ok? E nos vemos No próximo vídeo Bye bye See you guys Bye 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 Obrigado.